Olá amores, tudo bem? Hoje eu vim com a minha primeira cartinha que chegou, espero que é a primeira de muitas, fiquei bem feliz, já tem um tempinho que chegou, chegou hoje mais ou menos na hora do almoço, a Isabela encontrou lá na caixinha do correio e ainda não abri porque estava bem ocupada e queria abrir aqui com vocês, né? E ansiosa demais para abrir, então vim com vocês abrir minha cartinha. Vamos ver o que tem aqui dentro, com muito cuidado para não estragar a carta. Bom, é a cartinha da Sheila de Albuquerque, lá de lá do Ceará, caraca, do Ceará, gente. Sheila de Albuquerque, obrigada, gente, olha que carinho, olha isso, gente, todo dobradinho o papel. Nossa, será que eu vou conseguir desdobrar isso aqui? Meu Deus, como é que funciona? Gente, foi difícil. Ai, puxa, achei, tinha uma indicação aqui, puxa. Nossa, menina, você é uma artista. Difícil isso. Vamos lá, Fortaleza, 11 de Fevereiro de 2015. Querida Amadá, te inscrevo para expressar todo o meu carinho e admiração por você. Faz tempo que acompanho o canal, desde o quartinho do Daniel. Adoro seus vídeos, são divertidos e sempre passa a verdade no que você fala e faz. E ajuda muitas mamães com suas dicas e experiências. Eu ainda não sou mãe, mas quando for, já sei onde correr, quando tiver aquelas dúvidas. Só ir no canal da Amadá. A sua relação com nós, seguidoras, é de amiga. Sempre pensem no jeitinho de ficarmos próximas de você. Como nos vídeos de comemoração de inscritos e agora com a ideia das cartinhas. Só mostra o quanto você reconhece o nosso amor e carinho por você. Se um dia vier a Fortaleza, quero conhecer você e sua família. E que família linda, hein, Amadá? Obrigada. Que Deus continue abençoando vocês grandiosamente. Que você continue assim, sempre essa mulher linda, mãe, esposa, youtuber e amiga. Sempre divertindo, dividindo tudo com a gente. Suas seguidoras e fãs agradecem. Sucesso, paz, saúde. Um abraço. Beijo, beijo, beijo. Com carinho, Sheila. Gente, olha que amor. Cheio de figurinha. Olha, gente, que carinho. Eu vou arrumar uma caixinha pra eu guardar essas cartinhas, sabe? De recordação. Porque isso aqui fica pra vida, né, gente? Ai, Sheila, obrigada. Amei, 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 amei muito. A primeira, tá? E se você quiser mandar cartinha pra Amadá, gente, eu quero, tá? Eu venho ler aqui pra todo mundo. Ai, amo, 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 amo. Lá de Fortaleza. Ai, Sheila, obrigada pelo carinho. Eu que tenho que agradecer, tá bom? É sempre um prazer. Gente, gravar pra mim é um prazer. E se torna mais prazeroso ainda com esse feedback de vocês. Ver que vocês estão gostando. Ver que vocês gostam das dicas, das loucuras. Sei lá, daquilo que eu venho passar aqui. E é muito bom isso, né? Receber carinho. Vou dar um beijinho, ó. Então é isso, gente. Tô esperando a sua cartinha também. Manda cartinha pra Amadá. Quer mandar? Lê aqui no canal. Então, beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!